Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhora, o espreendor da Tua face seja a minha lâmpada, e a serenidade da Tua graça resplandeça em minha mente. Levanta a minha cabeça e cantarei salmos em Teu nome. Não desvies Tua face de mim, pois desejei Tua beleza e formosura desde a juventude. A Ti amei, a Ti procurei, Rainha dos Céus. Não tire de Teu servo a Tua misericórdia e a Tua graça. Louvarei a Ti entre as nações e exaltarei o trono da Tua glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos meditar sobre a fidelidade e as inspirações divinas. Se queres ver como inutilizas a graça, isto é, o grau de santidade que poderias atingir, se deixasses que o Senhor conduzisse a Tua alma livremente e seguisses exatamente as Suas inspirações, Contempla Maria. Eis a Santíssima Virgem em poucas palavras, e isto podes reduzir toda a Tua santidade e o segredo da mesma. Seguiu com a maior fidelidade as menores inspirações de Deus, mas não no qual se abandonou completamente como uma escrava, para que Ele fizesse o que lhe aprovesse. E deste modo a obra ficou perfeitíssima, como feita por Deus, e sem que a criatura lhe atesse as mãos. Ah, quantas vezes as tens Tu atado! Maria não desperdiçou nem inutilizou uma só das graças que o Senhor lhe concedeu. Todas as inspirações do Senhor acharam eco no coração de Maria, e por isso o produziram na Sua alma Santíssima cem ou mil por um. Assim diz Cristo numa parábola, A semente cai em terrenos muito diferentes. A semente é sempre a mesma, é a palavra de Deus, é a inspiração de Deus, que santificou Maria, e que elevou todos os santos à glória dos altares, e que justificou a tantas almas. Esta mesma te é concedida para santificares a Tua alma. A dificuldade não está na semente, esta não perdeu a sua eficácia. Poderá variar na intensidade da sementeira, no grau em que Deus a distribui, mas essencialmente em todos a mesma. A diferença está, pois, nos terrenos onde cai. Um são caminho aberto, a todas as impressões, com entrada franca de tal modo, que, embora se ouça a voz de Deus, ouve-se também a voz do mundo, do demônio e até da carne. Poder-se-á estranhar que nada produza essa semente? Com tão grande ruído, causado pelos que passam no caminho da Tua alma, não se ouve bem a voz de Deus. Outros são duros como as pedras. Jesus convida, já o veem, já o ouvem, já sabem o que Ele deseja e pede, mas não querem, endurecendo-se mais e mais os corações, à medida que Ele chama. Outros aceitam o que Deus lhes inspira, querem segui-Lo, mas os espinhos das paixões brotam com força, com exigências tirânicas, não há energia para vencê-las, e os espinhos sufocam o desenvolvimento da boa semente. Somente a terra boa que recebe, abraça e esconde no seio esta semente divina, chega a produzir frutos com as almas dos santos, como a alma de Maria. Aprofunda bem esta consideração, extasia-te ante a santidade incomparável de Maria, e considera-a como resultado de sua perfeitíssima fidelidade às graças e inspirações de Deus. Que prodígios obrou Deus em Maria? Que prodígios não obraria em Ti igualmente, se o quisesses, se o desejasses? Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, por quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedem-nos vos suplicamos que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.